Música Concó é assim, late pra mim Abana o rabo pra mostrar que é feliz Um cão fiel de coração Por isso eu canto esta canção pra você B-O-C-O, meu amigo com foco B-O-C-O, meu amigo com fiel B-O-C-O, meu amigo com foco B-O-C-O, meu amigo com fiel Pense num cachorro muito feliz B-O-C-O era assim, extremamente feliz com a família com a qual mora Hoje ele vai passear de carro com seu dono B-O-C-O gosta de passear e adora o vento batendo na cara Língua de fora, vento na cara Como é bom passear Pela cidade, campo ou parque Com você eu vou brincar Se corre, corre e pega, pega Vamos lá pra se alegrar Língua de fora, vento na cara Como é bom passear Pela cidade, campo ou parque Com você eu vou brincar Se corre, corre e pega, pega Vamos lá pra se alegrar O pão ama brincar de pegar bolinha E corre atrás dela por entre a vegetação O cãozinho volta rápido com a bola na boca Mas só para ver o carro do seu dono Sumindo depois de uma curva da estrada Brilho ao sol Já se foi Onde está você? Não consigo entender Onde está você? Meu dono, você esqueceu de mim? Que nada, você foi abandonado Como é que é? Quem é você? Me chamam de Rufus E você foi abandonado pelo seu dono, meu chato Assim como eu e outros montes de conhecidos meus Aliás, nem sei bem o porquê Mas esse lixão aqui é muito usado pelos humanos Para se livrarem dos seus bichos Não pode ser, ele vai voltar Eu não entendo Escuta, rapaz Cães são fiéis A maioria dos humanos não são Mas deveriam ser Eu sei que é difícil para a gente compreender Mas a verdade é essa Eu, por exemplo Fui abandonado pelo meu dono Porque ele inventou de se casar E a humana que ele escolheu Morria de medo de cachorro Dancei, né? Deixa eu me chamar um bolão Bolão? Bolão? R de Rufus V de Bolão Amigos de Rua Amigos de Irmã R de Respeito Considere a Ação V de Bondade Apare o outro Dê a mão L de Rufus V de Bolão Amigos de Rua Amigos de Irmã R de Respeito Considere a Ação V de Bondade Apare o outro Dê a mão Veja, menino O Bolão foi largado aqui Porque comia muito E seus donos não conseguiam mais alimentá-lo Comia muito Mas ele só pediu os Ele era bem obeso Quando chegou aqui Na rua é assim Você precisa se alimentar sozinho Se você não consegue se alimentar Fica assim O que que está acontecendo? Essa aqui É a princesa Ela chegou fugida do seu dono Ele era bastante violento Batia nela quase todos os dias No meio do desespero Ela foi atropelada E quebrou a patinha Mas até que teve sorte Que ela poderia ter morrido Pois é Eu sofria muito E pior É que até hoje Eu ainda sinto muitas saudades Da minha casinha Ai, ai, ai Ela chora quase todos os dias E olha que já tem dois anos Que ela veio pra cá Ah, ó o Átila Ele sempre foi meio nervosinho É, mas não justifica Ter deixado o coitado aqui Ah, mas isso tudo é muito triste Mas não pense Que são só os cães Que são abandonados Olha ali aquele bichano É o Otávio A gente está bem com ele Apesar dele ser um gato E ai, pessoal Que saudade Estava atrás dos petiscos Tão forte e inteligente Colão Amigo da gente Rádio natural Princesa Amigosa Charmosa Contagem do gato Que é bom de barco Pガma parada rãbgua Amigosa Pガma parada rãbgua Mulia Pガma parada rãbgua Amigosa Pガma parada rãbgua Mulia Mufus, tão forte e inteligente Colão, bate com a gente Acila do gato, princesa, grigosa, chamosa O rosa de um gato, é bom de gato De todas as mesmas, o senhor do gato Acila do gato, princesa, grigosa, grigosa, grigosa Aminus, grigosa, grigosa, grigosa Bapak beratmu, aminus Bapak beratmu, grigosa, grigosa, grigosa Bapak beratmu, aminus Bapak beratmu, grigosa, 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 grigosa Bapak beratmu, grigosa, 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 grigosa Ai, eu não sei o que fazer, eu gostava tanto, mas tanto da minha casa É, melhor se esforçar para se acostumar Assim eu sofrer menos Bocó, Bocó São meus donos, eles iriam me buscar Cachorro de sorte esse aí, hein É mesmo Os donos de Bocó pediram desculpas E disseram que nunca mais iriam abandoná-lo Quando estavam voltando para casa Pensaram nos outros animais E resolveram ligar para uma ONG Que ajuda as pessoas a adotarem animais E informá-los dos bichinhos que ali estavam Assim, alguns meses depois Bocó estava todo feliz de volta ao lar E seus amigos foram levados Para participar em feiras de adoção Desse modo, todos conseguiram novos E felizes donos que os tiraram da rua Bocó é assim Late pra mim Abanar o rabo Pra mostrar que é feliz Um cão fiel De coração Por isso eu canto esta canção pra você Me há... E você será Vê a serada, eu vivo com o fiel Tchau, tchau. Tchau, tchau.